Música E a festa do milho do grupo Escoteiros de Matão não é uma festa qualquer não. O evento é um verdadeiro paraíso para os apaixonados por milho e seus derivados. Para qualquer direção que a gente olha na festa tem receita de verdadeiras preciosidades feitas à base de milho, claro. Música E agora conversar com a presidente do grupo Escoteiros Matão, a Rô, me parece que é a presidente vitalícia do clube aqui em Matão, né? A última gestão, né? Já brinquei que é a última gestão. Mas estamos aí já há quase 20 anos dentro do movimento. Agora essa festa aqui, a décima quarta, né? A chuva parece que atrapalhou um pouco, mas o pessoal está chegando, né? Décima quarta festa e se Deus quiser, já já vamos lotar aqui tudo. Quantos ingressos foram vendidos? Você falou mais de 700, né? Mais de 700 convites vendidos. Agora falar desse cardápio, né? Esse cardápio eu acho que é o verdadeiro tesouro aqui do Pinheirinha, né? Isso, a gente procura manter, né? Aliás, essa festa é uma festa que a gente quis trazer para como se tornar uma tradição do grupo Escoteiro. E a gente mantém sempre o cardápio. Então a gente tem o milho cozido, o pastel de milho, a mini pizza, cural, a pamonha, o bolinho de milho, a quenga. Tem a quenga, que é um tipo de cuscuz. Tem suco de milho? Tem suco de milho, tem cafta para quem não come nada de milho. Agora para quem é apaixonado por milho, aqui é o... Se acaba, Luiz. Aqui se acaba. Para quem é apaixonado por milho, se acaba. E tem atração musical também, né? A cada ano vocês vão inovando. Parece que vai ter uma apresentação hoje aí um pouco diferente do usual aqui, né? Isso, sempre a gente tem uma atração musical e esse ano nós temos duas. Nós temos o Rapa, acho que se eu não me engano o nome, que é esposo de uma chefe nossa. E um privilégio enorme de uma apresentação do Taicô, um pessoal da NIPO de Araraquara, que vão nos presentear com essa apresentação. E a chuva acho que não atrapalhou. Atrapalhou um pouquinho só, mas não vai empanar o brilho não, né? Um pouquinho, mas a gente é perseverante, né? Não vai atrapalhar não. Agora as festas como essa, esses eventos são importantes para a manutenção do trabalho que vocês desenvolvem aqui, né, Luiz? Com certeza, ela tem duas funções, né? A gente está promovendo esse contato com a população, com a família dos nossos escoteiros e para levantar uma renda, porque em movimento escoteiro nós não temos o recurso próprio. A gente vive disso mesmo, né? Das festas, das campanhas, das nossas mensalidades para manutenção e reposição de material. Então é de extrema importância. Bom, vou deixar você aqui tomando conta da organização e eu vou junto com o Jackson, né? Nós vamos percorrer aqui as barracas. Estamos mostrando já, né? Mas tem duas em particular que me chamaram a atenção. Uma é o bolinho de milho. É bastante concorrido, né? Muito, muito gostoso. Todos os anos nós temos aumentado a quantidade porque sai muito. E vamos ver o que é essa tal de quenga também, né? Aí vai lá falar com a dona das quengas lá. Legal. Então tá. Sucesso aí. Muito obrigada, Luiz. Obrigada, viu? Obrigada. Invadindo aqui a barraca do bolinho, da festa do milho do Clube Escoteiros de Matão. Chega aqui com a Rose. Tá saindo com uma fornada das grandes, né, Rose? Bolinho de milho. Muito bom. A Rose tá me dizendo aí que você tá aqui já há quase 30 anos, né? 26 anos eu estou aqui. 26 anos. 26 anos. E na festa, desde o início? Desde o início. 14 de festa, essa é a 14ª e eu sempre estive em todas. E esse bolinho parece que tá bom, hein? Não parece não. Tá muito bom. Tá muito bom? Depois que eu quero provar, muito bom. Eu vou provar um bolinho daqui a pouco, mas a Rose disse que é um dos pratos preferidos aqui. Carro-chefe da festa, com certeza. Muito bom. Quanto faz? Quanto vende. Quanto vende? Quanto vende. Parabéns aí. Obrigada. Chegou aqui com as meninas que também trabalham aqui, servindo o bolinho. Deixa eu ver aqui com ela. O seu nome é, querida? Salete. Salete. Há quanto tempo você trabalha na festa? Há bastante tempo. Estou voluntária. E esse bolinho sai? Sai. O pessoal gosta bastante. É muito gostoso. É delicioso. Você recomenda, então? Recomendo. É muito bom. Muito bom mesmo. Parabéns pela receita e também pelo trabalho que vocês realizam aqui. Muito obrigada. Conforme a Rose disse no início da festa aqui, ia ter uma apresentação especial, que é o Taiko, né? Estou aqui com o Rodrigo, que é um dos representantes desse grupo. Vem lá da Nipo, de Araraquara e vem trazer essa novidade para o Matão. Eu queria que você falasse um pouco aí da filosofia do Taiko, o que é o Taiko, né? E como vocês saem pela região para fazer essa apresentação e para difundir a cultura japonesa. Certo. Bom, hoje o grupo tem basicamente 10 anos de Taiko. A gente já se apresentou em vários lugares nas cidades e região. Já vou de Cabal, São Carlos. A gente ultimamente tem ido bem para fora. Em Dayatuba foi um dos lugares recentes também. E o grupo tem cada vez mais se expandindo e divulgando a cultura japonesa em cada lugar que ele passa, trazendo cada vez mais emoção, né? E mostrando para as pessoas que não é só japonês que participam da cultura. Existem muitos brasileiros também. E o Taiko sabe dizendo que vem lá dos primórdios, né? Ele é utilizado nas guerras, nas batalhas, né? Isso. Antigamente os Taikôs eram utilizados para marcar o passo dos soldados durante as guerras e até mesmo determinar o limite do território. Então, até onde você conseguia ouvir o som de um Taiko, era onde parava o seu território. Era o GPS da época? É, quase isso. Vamos começar com a Renata. A Renata é do grupo, né? Sim. E também é chefe de uma alcateia aqui do Clube Escoteiro de Matão. Como é que você acabou aí desaguando no Taiko? Então, minha participação no Taiko já vem bem anterior. Eu estou no grupo há quatro anos com o pessoal. De escotismo eu tenho dez anos hoje. Dez anos de promessa. Aqui no grupo de Matão eu estou atuando faz três anos. Então, eu estou aqui com a Rô, com o pessoal aqui todo da diretoria. Os meninos que eu lido são o pessoal dos 15 até os 17, 18 anos de idade, mais ou menos. É o pessoal da sênior. E você estava dizendo que o Taiko e o escotismo tem uma relação. Tem, tem. Na verdade, assim, muito da filosofia que tem dentro da cultura japonesa, do que as pessoas, toda essa parte de união, do que a gente precisa fazer para conseguir numa apresentação, toda essa parte de concentração, de treino, a gente aplica aqui nos escoteiros também. Então, são duas filosofias que são muito próximas. Então, estamos vendo aí as imagens da apresentação do Taiko, conversar aqui com outro do grupo, né? O Tiago. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Você não está vestido ainda? Não estou vestido, não vou me vestir, hoje eu não apresento. Vou ficar assistindo a apresentação deles, que é um negócio fantástico. É uma emoção única na vida, que, olha, se tiver a oportunidade, é para assistir. É uma oportunidade única. Quem se encantar, por exemplo, a quem quiser participar, é possível? É possível. A gente treina aí todo domingo na Nipo de Araraquara. Domingo de manhã, cedinho, 9 horas, estamos lá, batendo o nosso tambor, fazendo a festa. E quem quiser pode ir lá, não tem nada, nenhuma restrição. Nada que impeça? Nada que impeça, é só ir lá. E quem está vendo aqui, né, então, não percebe, aqui por trás tem um treinamento, né? Não, tem todo um treinamento, são horas e horas treinando, todo um esforço, mas a gente está aqui, feliz, para apresentar o melhor que a gente pode. E hoje você treinou e não participa? Nem treinei, não participei. A gente faz o que pode aí, mas vamos lá. Está no apoio? Estou no apoio. Hoje a gente dá moral. Bom, agora vamos matar a nossa curiosidade e conhecer esse prato aqui, que me parece, né, olhando aqui, parece ser delicioso, né? Pelo menos a aparência dele. Deise, me fala um pouquinho dessa receita aí. Então, esse é um frango à base de milho também, como se fosse um cural salgado, muito bem temperado e com o milho cozidinho. E é servido com o milho e a salsinha e a cebolinha para complementar. E de onde tem esse nome? Tom sugestivo. Então, esse é desconhecido. Esse vai ficar... De origem desconhecida. De origem desconhecida. Mas é um prato típico mineiro. O mineiro come bastante esse prato. E você aprendeu onde fazer? Eu aprendi com uma amiga. Que é mineira, né? Que é mineira. Que é mineira, que me ensinou a fazer. Já faz cinco anos que nós estamos aqui com o grupo escoteiro, ajudando, participando dessa festa bonita para ajudar a entidade. E você não é escoteira, parece que você tem parente aqui, né? Tenho dois sobrinhos que são escoteiros bem pequenininhos já. Então você vem como voluntária mesmo? Voluntária. Há cinco anos já como voluntária. E está gostando dessa... Sempre, sempre, sempre. Incentiva, né? O pessoal vir a conhecer e a participar e a enriquecer essa molecada aí. E o pessoal vinha antes pelo nome sugestivo, mas agora vem pelo prato mesmo, né? Vem pelo prato. Vem pelo prato. Diversas pessoas já falaram para a gente. Vim porque queremos representar aí e comer de novo. Legal. Parabéns, então. Obrigada, gente. Obrigada. E pela sua voluntariedade. Obrigada, sempre. Obrigada, gente. Obrigada, gente.